Bom dia, boa tarde, boa noite. Domingo, dia 4 de dezembro de 2022, Feira do Baianão. Começando esse vídeo aí hoje. E aí, bom? 5 reais agora? 5 reais. De quanto você é banana? De 7, 8, 10, 12 e 20. 7, 8, 10, 12, 7, 12 e 20, viu gente? Banana da terra. 7. Esse é o preço das bananas aqui na feira. Como é que tá a promoção hoje aí do abacaxi? 2 por 5 e 3 por 5 esses menores aqui, gente. Vamos andando, vamos andando. Vamos andando. Falou, meu querido. Falou. Vamos andando. Aí, ó. Coentro. Opa, chefe. Joinha, aê. Passa cartão? Passa, sim. Ó, já fiquei feliz. Cartão, fiz. É? Coentro tá de quanto? 2 reais o coentro. 2 reais. Maricão é 2. Erva doce. Salsa. Urbe. Caioba. Então já separa pra mim um coentro. Uma cova aí. Eu acho que tacar, 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 tacar é, está aqui, ó. Prendendo aí o baianês, tacar, 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 tacar é, está aqui. Aí o caranguejo aí, gente, ó. É, volta de quanta cordinha aí? Ó, tá no i15, vou fazer a promoção pra você, 20 reais e duas cordas. 20 reais e duas cordas, cada corda vem quantas? 5 caranguejos. 5 caranguejos. Aí. Opa, querido. Esse aí que é o dono, o vendedor do... Ó. Ó, outra aqui. Quanto que é a cordinha de caranguejo? 10 reais. 10 reais? 10 reais. 10 reais por 20. 10 reais, 10 reais por 20. 10 reais, 10 reais por 20. Vamos ver, talvez, na volta, eu vejo. Limão. Ovos. Médico em trem, o salgado. Médico em trem, o salgado. Eita coisa boa, eu vendei barato, venha pra loja, venha toda hora, vende. Tá de quanto hoje? 12 laranjas, paga 5, 12. 6 mangas é 5, 3 quilos de batata agora é 10. 3 quilos de batata. 11 laranjas é 5, 2 quilos de batata. Batata barata. 11 laranjas agora é 5. E aí, irmãozinho, tá de quantas bananas hoje? Essa é Ita 4. 4? A Ita, sacola de 5, 10 reais. E, ó. Olha, pessoal. 3 quilos de batata. E aí, mano, se me engano. Tá. E aí, Dona Lu. Oi. Você tá aqui hoje, é? Esse foi meu filho, aí eu tenho que ir para a manhã. Ah, esse rapazão aí, é? É meu filho. Olha. Ah, tem que estar, né? Olha a barraca dele aqui agora. Tem o que ir para a manhã. Aham. Vai lá para o chamaquim, eu vou ver aqui. E olha o que você tá vendendo aí. É porque aqui põe pouco, né? Tempero e... Verdura. É, a barraca é grande, fica lá. Porque vítima pequena, vítima doida, tu só bota na barraca, não tem como. Tem que ter um estilo de figura. Aham. Se for aquela que você leva toda... É. Ó. A barraca não é a palavra, porque ela é aqui. É, não, aquele filho dela. Botou para trabalhar, tá certinho. Fica não. Tá certinho. Mente vazia, depósito do diabo. É verdade. Trago, levo desde pequeno. É. Levo, eu trabalho, levava. Mente vazia, meu amor, não. Tá certinho, tem que trabalhar mesmo. Não tem parado, não. Tem que trabalhar. Estou aqui trabalhando. Logo cedo começa a valorizar o que é dinheiro, né? Dou tudo. Dou tudo que eu não tive. Mas eu trabalho para trabalhar. É isso aí. Casa não. Ou passou, né? Casa não. Ou passou, olha lá. Mas eu sou evangélico também. Ah, ou passou. Ah, ou passou. Ah, ou passou. Olha aí. Olha aí. Pois é. Pois é. A gente tem esse materialzinho aqui fresquinho. Pura qualidade. E olha aquele queijão, gente. Isso é o requeijão, né? Isso é o requeijão. Olha a qualidade daquele requeijãozinho. Olha aqui, ó. Vocês seguem a gente no canal, mas vocês são... Eu sou morador de Porto Seguro. Ponta Poranga. Não, Porto Poranga. Porto Poranga e São Paulo. Isso. Olha aí. Pegou um monte de dica tua, inclusive. Pera aí, mas vocês estão morando aqui agora, né? Ah, vocês estão passeando e vieram passear no Baianão hoje. Está vendo aí, gente, o que a família Porto Feliz faz? O queijo é o requeijão social. Ah, lá no Bico Doce. Bico Doce. Olha o queijo é o requeijão social. Olha o queijo é o requeijão social. Esse é o requeijão social. Esse é o requeijão social. Então faz o monte de peixe. Foi um monte de vez com vontade de comer o sorvete da Vanessa, Bico Doce. Olha, que bacana. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui na feira. Olha aqui, gente, que bacana. Vocês estão procurando aqui hoje o quê? Não, não é pegar. Então vamos provar desse requeijão aí, né? Vamos. Agora. Olha aí, gente. Vamos ver aqui, como é que está. É de qualidade ou não é? Rapaz, ele não é aquele requeijão salgado, né? Não, o tempero dele é no... Concentrado, né? No ponto. Muito bom. Além desse aqui, você vende o queijinho também da roça. Vende o queijinho também. Aquele queijinho mussarela. Ah, mussarela. Isso. Olha aí, gente. Legal. E a qualidade, né? É, gente. Ele fica aqui, ó, na... Perto aqui do irmão, né? Do... Do pastor. Do pastor, o João, né? É João, né? Isso. É aqui pertinho da barraca dele aqui, ó. Pode vir que vai encontrar material de primeira qualidade. É certinho. Então, é lá. Obrigado, pessoal. Ô. Olha aqui, olha aqui. Olha o seu Mikeias aí, rapaz. Valeu. Você tá com o urubu? Tô com ele aí, ó. É, é isso aqui? Ele falou que vai me processar. É mesmo? Já viu um pranto processar o outro? Rapaz. Olha o cocodinho aí nesse bar aí, ó. Essa aqui? Não, olha isso, mano. O cocodinho é ele. É aí, ó. Ele falou, vou te processar. Processa. Olha quem vai ser advogado. Doutor Norubura. Ah, é? Doutor Norubura? Rapaz, ele gostou do vídeo aí. Ele é casado com a advogada, é? Não, ele não. A mulher dele é professora. Ah. Quero ensinar ele como é que processa. Como é que processa? Aí o povo mostrou. Recau, louvor. Mostra aí o vídeo. O vídeo. E aí, meu amigo, velho. Hoje eu vou levar. Hoje é promoção. Hoje é quantos pacotes, meu Deus? Hoje é quatro pacotes por dez. Vamos aproveitar a chuva. Ó, aí. Vamos aproveitar a chuva. Pessoa do céu. Vamos aproveitar a chuva. Pessoa do céu da terra. Choveu, pastura chegou. Secou, a pastura foi embora. Pode pegar aí no dedo, velho. Ó, tem dez. Repolho, repolho é bom pra quê? Repolho. Rapaz, o repolho é bom pra... É... Pra quem mesmo? É. Fala aí. Ô, naquele vídeo eu gostei muito. Aí, tá de você. É, o que que diz? O que que é bom mesmo? O repolho é bom pra quê? O repolho é bom. O repolho é bom. É bom? Quem tá com dificuldade de... Ah, de buçar para comer o repolho. Isso é bom. Oi, então, mais de uma, três, dois, cinco, quatro, dez. Olha aí. Repolho é bom. Ah, então é bom, é. Ó, o urubu está daqui agora. Olha lá. Convite aí, convite mostrando isso pra todo mundo. Dois pacotes por cinco, quatro é dez. Quatro pacotes de verdura agora é dez. Quatro pacotes de verdura, me ajuda, eu tenho que pagar um milhão hoje, gente. Hoje eu tenho que pagar um milhão, tô com uma dívida de um milhão. Olha aí. Fumalho aí pra nós. Abraiu o pão da comida, despençou todo mundo. E a mulher foi ali, o urubu, porque eu tava aqui a pedir filmando, o urubu saiu. O urubu saiu? É o tio dele, né? É, é o tio. Ele não gostou de estar prestando, eu põe bota lá, rapaz. Quatro é dez, quatro é dez. Pode escrever, quatro é dez, quatro é dez. Quatro pacotinhos por dez reais. Quatro reais. Cinco reais agora que tem do tomate. É pra acabar mesmo. Quatro pacotes de verdura agora é dez agora. Só aqui mesmo, dia 20, quatro, quatro por dez. Só a gente mesmo. É mesmo. Ah, é verdade. E nós estamos gastando quatro por dez porque a gente fez o contrato com o urubu saiu. Entre anos saíram quatro por dez. Pode aumentar, mas a gente ganha do preço. É mesmo. Foi pra 220 reais o dessa matata e aqui foi pra 130. E nós estamos gastando quatro por dez. Pra manter o cliente. Manter o cliente. Pra manter o cliente. Olha aqui no Paraná, o grafio criador. Olha os tomates aqui, ó. Me ajuda, dona da ajuda. Olha a dona da ajuda chegou. Dona da ajuda chegou. Dois anos. Dona da ajuda também tá famosa, viu? Cinco agora. Cinco agora. Cinco. Me ajuda, da ajuda. A dona da ajuda. Olha a dona da ajuda chegou agora. Cinco. A dona da ajuda chegou agora. A dona da ajuda chegou agora. Ela já volta já. A dona da ajuda já tá aparecendo até no dia que não é de feira, viu? Tem hora que eu fico assim na dificuldade. Eu lembro. Me ajuda, dona da ajuda. Me ajuda. Vai, vai pra outra. Eu vou lá com a minha dona. Vai lá. Daqui a pouco a dona tá chegando. Eu fui lá pra esmarro. Aí tem gostei da barriga do saco. Como é que é? Café o quê? Café coado no saco. Café coado no saco. Café preto coado no saco. Você já tomou, meu? É gostoso. Meu saco preto. Não tem que dar um saco no saco. Ô, mas faz favor. Você já tomou café coado no saco? Tá. Ó aqui, o Diegão. Ó o Diegão. O rei do brega. O rei do brega. O que ela só te mandou. O rei do brega. Ó o rei. Aqui você toma até um cafezinho, viu? Bom dia. Esse aqui fica com o sal grosso. Mesmo preço. É o rei do brega. 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 Ele vende farinha, não é? É, ele vende beiju. Beiju, lembrei. Lembrei. Esse pacotinho fica quanto? Cinco. Ai, dá até um chão. Seu nome é... Camille. Ah, Camille. Isso. Ah, Camille. É igual, é igual aquela música. Camilla. A qual? Quase igual, né? É. Acho que é Detonautas que canta Camilla. Só que o seu é Camille. Camille. É Camille. Quem botou o meu nome foi Chalu. Ah, foi Chalu? Bom gosto, hein? Esse aí é Cominho? Isso. Ah, um pacotinho desse aí fica quanto? Cinco. Cinco reais. Aí lembra o Chorão. Ah, tem o Chorinho. É Chorão mesmo. É Chorão. Olha aí, gente. Aqui é a barraca do Miquel, da Dani e da Camille. A gente trabalha a família, né? A gente trabalha a família. Então, esse aqui é o café do saco. Esse aqui é o café do saco preto. Diretamente da fazenda, vai e não volta mais. Vai e não volta mais. Ih, Rafa. Rapaz, foi chuva, né? Graças ao papai do céu, né? Graças ao papai. Tava precisando até, Rafa. Tava precisando, mas... Tirar pelo menos um pouquinho do pecado da gente. É, mas tem que tirar... A chuva tira o pecado da gente, né? O povo fica mais com medo e busca a Deus, né? Mas não dica o barraqueiro, cobra o outro. O café é um pão. Um ou outro, por exemplo, se eu vendo verdura. E meu colega vendo outra coisa. Ah, ele pode vir buscar a verdura dele. Vem, a gente é um pra ajudar o outro. É verdade. É um pra ajudar o outro. Não da saciedade. Não, toma aí, só vai tomar banho de café. É, é, Miquel. Miquel. E é sempre um acudindo o outro, né? É, mas é um pra acudir o outro mesmo. É. É verdade mesmo. É uma pra ajudar o outro. Agora, 90% de um só quer orar do outro, então não adianta. Pra mim, é ser humano. Ser humano é pra ajudar os outros na hora da precisão. É verdade. Sempre estender a mão, né? Tô certeza. Não olhar pro outro tende. Olhar pra necessidade deles. É. Olhar pra necessidade. Deixa eu seguir. Vamos lá. Toma, meu povo, meu povo, meu povo. Desculpa aí. Desculpa aí. Ele pegou, aí... Olha aí, perigitão aí. Já barra aqui da... Mor de Puba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô de púba tapioca, que eu vejo aqui só parte do bolo de aipim. Você tá me xingando, eu tô me xingando, eu tô me xingando. Nem vi uma de outra. Esse aqui é da ceia, que eu vejo pela casa. Esse é bolo de púba, é? Esse aqui é o de púba. E esse aqui é o de tapioca. Todos são alivados da mordiota, porém, mas são diferentes. Esse bolinho quentinho aqui, nossa, tá quentinho, gente. É quatro reais. Esse aqui é o mané pelado, que você fala? É o bolo de aipim? Isso. Só que o mané pelado, ele assa no bolo de panada. Ah, assa no bolo de panada, você. Você tem hoje aqui a polvilha pra fazer pão de queijo? Não. Tem não, né? Tem falta, né? Ó, dona Lu, olha aqui. Já tô aqui de volta. A empreendedora aqui, ó. Olha aí. Dá vontade. Olha aqui, gente, que barraca bonita. Só eu tenho. Mistura baiana? O que que vem essa mistura baiana? Mais de 200 tipos de tempero. Mais de 200 tipos de tempero. Tudo a base de alho e ervas, tudo natural. Aí você vende essa mistura baiana separada ou não? Se você quiser, além de visualizada, só o branco, só o carne, só o feijão, só a papada, o que você quiser. Até a papada, você tem... Mais de 200 tipos que você quiser. E se você quiser, só a erva-sina, a gente faz a barra de erva-sina, a base também da mistura de alho granulado, tem todo tipo de alho granulado, alho desidratado, alho frito, é lemão, do Guedes, Ana Maria, a páprica picante, páprica doce, pega marido e etc. Olha aí, bastante coisa. Isso aí eu não sabia, foi bom que você tenha falado. É pra Lula. É pra Lula? Você quer dar um recado? Não, mas o que eu não falo de política? Ah, não. É. Negócio de Lula é negócio. Não. Vai trabalhar, não, vai. Vai trabalhar. Cinco laranjas, paga dois. Então, dez laranjas vai dar quatro reais. É. Geralmente, igual o cara, ele tá vendendo doze laranjas por cinco reais. É a média, gente. O preço de uma barraca pra outra, quando muda, é muito pouco, muito pouco mesmo. É praticamente quase que tabelado, entendeu, entre eles. Entendeu? Olha os açougues ali, carne, eu tô vendo bucho, fagada. Você que gosta dessas comidas assim? Fatada, bucho, mocotó. Aqui você encontra de domingo a domingo, eles ficam, mesmo que eu não tem feira. Estão vendendo aí, né? Segue o vídeo, segue o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe. E aí, gente. Tá querendo chover, hein, gente. Começou. A ventania. Tá mostrando lá nas temperaturas lá do Google, que a chuva vai dar uma chuvinha, mas é aquela chuva rápida. Bom dia. E aí, olha aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Adria. E o seu nome? Cláudio. Cláudio. E aí, tudo bem, Cláudio? Fala pra mim. Fala pra mim. Que produto bacana aí de vocês, hein? Gostoso, né? Rapaz, show de bola. Ontem eu fui lá na Feira do Cambolo, né? Aí eu tava procurando ela. Não acho que... Eu entrei assim, né? Que tanto de gente. Aí eu entrei e, rapaz, passei direto, né? Eu passei assim mais ou menos uns 10 metros, né? Eu senti assim o cheiro da pamonha, rapaz. Opa! Eu acho que eu passei. Eu falei, eu tava igual o cachorro parejando comida. Eu falei, eu acho que eu passei. Que bacana, hein? Oh, que bacana. E hoje você trouxe hoje pra vender aqui a... Trouxe a linguiça, mas já tá acabando. Já tá acabando. Olha aqui, ó. Essa aqui é a... Essa é rúcula queijo hortelã. Pô, e você vendeu rápido, hein? Porque ainda não acabou o dia aí. Agora que é 9 horas, eu acho. Adeus. Trouxe 20 pacotinhos já. A última. E até as pamonhas acabou? As pamonhas tem bastante. Ainda. E saiu agora a pamonha. É porque também hoje é domingo, o pessoal quer fazer um churrasco, né, gente? Olha aí, gente. Olha a dica aí. Fazer um churrasco. Fazer um almoço gostoso. Linguiça caipira. E a... E a... E a... E a hortelã. Ela falou que vocês colocam pimenta bode, né? Pimenta bode. Adicionado. É... Não tem como ser ruim, né? Dá o cheiro. Dá aquele cheiro bom, né? É. Muito bacana. É. E a pimenta bode, ela não queima, né? Ela não... Ela saboriza. Dá gosto, né? É. Dá gosto e dá cheiro. É diferente. As pessoas quiserem... Se quiser comprar pro atacado... Se quiser comprar pro atacado... Espetim, a gente... Também produz pra pra... Espetim. Aham. De lombo e de linguiça caipira. Aham. Aí vende atacado. Ah, sim. As pessoas revenderem, né? Revenderem. Ou aqui o pessoal que também tá... Tá em apartamento, aquela churrasqueirinha elétrica, né? É prático, né? É prático, né? E essa de queijo, vúcula e hortelã. Certo. E aí qual o telefone de contato de vocês aí pra... Se a pessoa quiser fazer a encomenda? A norma vai passar o número do telefone. Qual é? 16 99602 6947. 16... 99602... 99602... 6947. 6947. Aí, gente. Aí você pode fazer a encomenda da linguiça e também dos espetinhos que eles também vendem aí. Com vocês aí. Qualquer dia da semana. Marejo atacado. A gente entrega. Aham. Entrega. Show de bola. Mostra aí a pamonha aí pro pessoal ver aqui. A pamonha é quentinha. Tem as pamonhas aí também, gente. Quentinha. Vamos fechar pra não perder a temperatura. E aí pamonha vocês trazem aí de sal? De sal e tem a moda, né? Lá no Goiás a gente tem a tradicional. De sal. Aham. E a gente tá fazendo aqui com coco ralado aqui, que o pessoal pede muito. Aham. E é de doce com coco. Aham. E tem a moda por encomenda. A moda por encomenda. Que vai linguiça. Que vai linguiça. E gilota. Ó. Boa. Essa eu já tô até falando. Já pode encomendar pra mim, viu? Essa moda aí. Que a gente costuma muito lá no Goiás comer, né? Isso. Então eu até falo pra vocês, gente. Experimente a pamonha a moda. Que vocês vão ver o tanto que é gostoso. É uma delícia diferente. É bacana. A linguiça já é excelente, né? Queijo Minas. É. Fechou. Até mais, gente. Obrigado. Queijo Minas. Queijo Minas. Queijo Minas. Queijo Minas. Queijo Minas. Queijo Minas! Cheio, hein? oca!! Queijo Minas! Queijo Minas! Queijo H droga! Eu até queijo Minas! Seus 아니에요. Isso aqui é o marqueteiro. Alô, Luiz! Queijo Minas! Esse aqui é o marqueteiro da feira, ó! Alô, minha galera! Alô, minha galera viva! Estamos aqui ao vivo na Feira do Baianão Pra você no Instagram Youtube Facebook, o Youtube A galera da Família Porto Feliz Oficial Aquele abraço Vem pra Feira do Baianão Aqui é o local pra você comprar Com aquele preço, com aquela simpatia, aquela resenha Bom dia, bom dia Fala aí pra eles, o turista que quiser entrar aqui Pode entrar, pode fazer suas coisas Vamos convidar os turistas que estão aí Arraial da ajuda, Trancoso, Caraíba, Orla Catralha, Coroa Vermelha Venha fazer aquela visita Na nossa feira Aqui do Baianão É a maior feira do extremo sul da Bahia Baianão, tamo junto Aê, isso aí Aê Gente, gente É gente, é gente O pastel é o pastel aqui Feito aqui Quanto que é o pastel da feira, hein, minha senhora Cinco reais Olha, o pastel sai quente E é bom mesmo, pastel Olha, esse aí da feira assim, ó Então o negócio é bom mesmo, hein Excelente Bem recheado Você vai levar cinco limão Você vai levar cinco limão por dois reais Ah, vou voltar aqui e comer um pastel Cinco por dois Cinco, gente Falei pra vocês que é essas Bolo de pulva Bolo de tapioca Toda hora você acha que tem pra comprar A jaca Tá de quanta jaca, querido? Dez reais Quinze Aí, gente Quinze conto você leva uma jacona dessa aqui, ó Barato, hein Barato É, o banana A gente dá banana aqui Banana, verdura Olha o outro ali, vendedor De queijo Tá vendo? A coisa tá cheia Olha aí, gente Aqui, ó A Entrada da feira coberta, né Na feira coberta que você vê O pessoal dos peixes Peixe, camarão Tá vendo? Olha aí Ó o gel Olha aí Tudo bem? Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Ó os peixinhos aí Esse aqui é a Tilápia, né? Aí, gente Tilápia aí Eu dou Cuidado Um criatório Essa é a curvina? Essa curvina tá de quanto? Vinte reais Essa curvina é boa passar? É Vinte reais E aqui tá vinte também? Vinte também Vinte também Camarãozinho Filézinho Assim é Assim tá quanto? Trinta Trinta reais E o catar de garanguejo? Cinquenta Cinquenta reais Tem também assim sequinho Esse peixinho frito Assim é bom pra quê? Faz o quê? Fritinha ela Faz frita mesmo Frita mesmo É apetitinha Frito Bota um litro aqui pra ele Ah, faz frito Faz tipo tirar gosto, né? Nós tá tendo novidade também aqui na feira Aonde? A barraquinha de camarão seco Ah, me leva lá Onde que é? A barraca de camarão, gente Você quer comprar camarão Esse camarão seco dá pra fazer aqui? Carajé Ah, olha aqui, gente Vamos lá Vamos seguir ela aqui Vamos seguir ela aqui na barraca Ah, esse aqui? É Poxa, que legal Camarãozinho seco, defumado Vendente e gargão Vendente no pilão E ele fica vermelhinho assim por quê? Esse aqui é especial pra carajé Ah, porque ele é pra carajé Camarão da água doce D'água doce Desfumadinho Esse ele é defumado D'água salgada, VG Esse aqui é o VG, né? Aqui é o sem cabeça Sem cabeça Esse é o maluquinho, né? É Aí um copo desses aí sai a quanto? Um litro desse aqui sai 25 25? Esse sai 10 Esse sai 10 Esse sai 25 também 25 Vendente e tirado direto no pilão Aí você tem o dede aqui também É doce de leite Temos doce de leite Com goiabada direto de Minas Isso, ó Trem bom Eu sei que você não vai comer doce Ela já sabe Pelo menos o menino come, né? Você experimenta e me fala Que doce Ah, que coisa boa Ah, esse pó aqui Como é que eu faço com esse pó? Esse pó Esse pó eu tenho no vatapá Ah, esse aqui no vatapá Porque aí dá o gostinho do Porque ele dissolve, né? Na massa e no Ah, você já tem a massa pronta Poxa, mas que gostei da sua barraca, viu? É, vai chegar mais Olha aí que legal, gente Tanta coisa pra fazer moqueca Fazer peixe Fazer vatapá Ela fica aqui na feira coberta No portão do meio, né? Tem aquele lá do canto Tem esse portão do meio Tem o outro portão ali Ela fica bem no portão do meio A barraquinha dela fica bem aqui, ó A esposa do gel Que vende peixe ali A barraquinha dela fica aqui Olha aqui, gente Além de pra carajé também Que assim, ele é bem destinado a carajé Mas também você pode utilizar ele Pra fazer uma moqueca, né? Moqueca, fazer torradinho Fazer torradinho, petisco Esse aqui é o melhor, né? Não, a gente tem também ele fresco Tem ele fresco também? É, e o malzinho Ah, você vende ele também fresco Nela na outra barraca lá A gente trabalha na tarifa Colombreta e caranguejo Ah, você ainda tem lambreta Ah, eu vou fazer uma visita lá Qual os dias que você tá lá na tarifa? Sábado Sábado, lá na tarifa, né? Pode falar aí o teu contato aí Nosso telefone é 981 981 955468 Pode repetir pro pessoal não esquecer 73981 955468 Então vocês procurarem Porque tem um peixe marinho Aham E várias paquedadas Eu acho que eu já vi você lá Eu acho que você já me atendeu lá na tarifa uma vez Você tava vendendo Realmente era... É lambreta É lambreta É, eu lembrei agora de você Como é que eu nem sabia que você era a esposa do gel Aham Aham Que bacana, gente Aí, ó Vem na barraca dela aí Além disso aqui, ó Também vende peixe, né? Tem lá na tua barraca Tem peixe Tem camarão Peixe fresco, né? Camarão Até mais, querido Agora é momento nem de mostrar a carne É momento de rir Só rir Vamos mostrar aquele rapaz ali Conhecido como Gil do Fato Olha aí Esse aqui tá estourado Olha aí Esse aqui tá estourado Olha aí Agora chega Olha o Gil do Fato aí O homem tá com a barba de Papai Noel, gente Gil Noel Gil Noel Fato aí Gil Noel Fato agora Ah, você viu lá Ah, então você se inscreve lá no canal, viu? Se inscreve lá Esse cara aí tá famoso, viu? E esse aqui, quem é esse aqui? Esse é o Grande Davi E ele tá parecido Rapaz E ele tá com a espada na mão ali, viu? Bravo Davi Pronte Pronte Ele tá pronto pra fazer o serviço, hein? Esse Davi é perigoso Derruba o goleiro com uma pedrada é só, rapaz Aí Olha aí, olha lá Olha lá o Bucci tirando lá E aí, como? Sua filha? É, Fia Fia Davila Valde Ah, Fia do povo Ah não, é conhecida por Fia Não, você já está no YouTube Já tem hora Fia, aquela colete É eu Pampu Bar Eu tenho um bar lá na Galvete Ah, você tem um bar? Pampu Bar E hoje vai rolar uma fatada lá, beneficente Pro pessoal brincar o binguinho Ah Aí você vai fazer uma fatada Lá nesse bar, o que você vende lá? O que você atende lá? Além da bebida? A gente vivemos poção, né? Poções A gente faz a Mocofato Ah É Sarapatel Temos também Pocas de Cerno do Sol com a Eri Amarão Manjubinha Ah E temos bebida também Tem um litrão, uma rodovizão Deixa eu te perguntar O pessoal às vezes fica com receio de entrar aqui no Baianão Ou de passar por lá É tranquilo lá? Me diz aí Você que é moradora de lá Aliás, 99%, 99,9% do povo que trabalha lá na Orla mora aqui É morador daqui É camareira, garçom, é segurança, é porteiro É cozinheira Sempre é o pessoal aqui A gente que damos a manutenção É A mão de obra tá aqui Tudo A gente que atende, os turistas É Que vêm A gente que servimos São pessoas A gente Mais uma figura Mais uma figura pra família Pôr Feliz Agora é a Fia A Fia Fia da Vila Valdez Fia da Vila Valdez Beijo, muito de boa Beijo, muito de boa Até mais Até mais Ô, ô, ô Você tá famosa, hein? Você tá estourado Rapaz, você tá estourado Mas botei um vídeo só seu Lá no Quero Morar em Porto Seguro Já tá em 1.500 visualizações já, rapaz Tá estourado, viu? É estourado, é estourado Ho, ho, ho Estou Não, é o fato Agora Cada uma Cada dia ele arranja uma, né? Ali também tem carne, gente Olha lá Carne de sol Aí você encontra de tudo aí, né? Olha aí, ó Aqui, ó Olha os homens aqui Olha o... Olha o... Olha aí, ó Aí, rapaz Como é que... Como é que é que é que é, mano? Sequestrar a minha sogra Como é que é que é que eu tô... Rapaz, você tá famosa, né? Eu falei pra você que vai aparecer Vai aparecer um cara de namorada pra você Seu vídeo tá com mais de 1.500 visualizações já Eu postei você e o Gil do Fato ali Figura icônica da Feira do Baianão Fala aí, Feira do Baianão Quanto tempo você mora aqui hoje? 29 anos 29 anos Já tinha esse bairro aqui? No Baianão? Rapaz, tinha bem pouco Bem pouco, né? Você foi um dos primeiros, então Tinha um bairro no Baianão Mas isso aqui não existia Não tinha essa estrutura, né? Eu falei que aqui era tudo mata Daqui, esse recado de corrente, tudo era mata Estrada de chão, né? Tem uma estrada de chão, né? Sim, sim Era uma lagoa lá no Brasil Era uma lagoa Era uma lagoa ali mesmo? Ali onde que tão fazendo aquele terminal era uma lagoa? Era uma lagoa É mesmo? Eu ficava entendendo por que buraco da Gia? Era um carro da lagoa que tinha ali Ah Aí depois foi chegando O primeiro carro que entrou aqui foi o Pra trazer 20 pessoas O nome do senhor Eu fico brincando assim Mas qual é o nome? O nome de verdade é Valdir Valdir Ele é Digão 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 Na 30 anos atrás Quando você chegou aqui Baianão era Era mata pura Era mata pura Mas ele era violento Não tinha ninguém Não tinha ninguém? Era uma mata Era tipo um Porto Alegre Hoje Não tinha aquela Aquela parte do Balvinão ali Sim Aquela mata ali Sim, sim, sim Era daquele jeito Era mata mesmo E 18 anos Veio pra ir no normal Ah E o carro ficou na cabeça da ladeira Foi um 18 Lá de velho eu não desço não E o jantar os toucos eu não desço não Aí o jantou os toucos Aí no outro dia eu já trouxe Um gol de vacio na praça Ah, então Um Maticap F-75 Você tinha uma F-75 Aí você fazia frente, Digão É Aqui dentro Foi o primeiro carro de frente Olha aí Olha a história viva aí Aí começaram a invadir E falar lá pela praça Eu invadir e eu começava o povo Ali disse que era a rua mais melhor que ia ter Aham E aí eu ia levar O João Carlos fechou a linguagem Aham Aí o João Carlos Perdeu O João Carlos O João Carlos era o dono lá do Resorte Porto Seguro Que foi prefeito Que era o conhecido João da Sunga Não era isso, João da Sunga Botou o Jornal da Natal pra ser o contato Dele Ah, é? Aí perdeu pro Baldino o Jornal da Natal Nessa época perdeu pro Baldino Aí já tinha Os pais não já existiam Aham Invadido, mas assim Não tinha estrutura, mas existia 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 Chama Sarapinga Feira Sarapinga Olha aí, aí eu Olha a história viva aí, rapaz Tem mais de 20 anos aqui Dessa feira Aí daqui É um barracinho de vara, né? Não O Nilfraga foi e alugou isso aqui Vendeu Que já foi um outro prefeito Não, o Nilfraga já foi Era o dono disso aqui Era o dono disso aqui Não, o Nilfraga já foi e alugou isso aqui Não, o Nilfraga já foi e alugou isso aqui